E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, vai ser bastante tela, porque eu vou falar sobre a nova forma de entrega, né, que agora tá liberado pra todo mundo autocontratar, né, da V2W, que chama Entrega na Vizinhança, Entrega Rápida, Entrega Come Flash, Retira Loja, você vai ouvir um pouquinho de tudo isso, mas é realmente a função de Entrega Rápida. Essa função antes ela estava disponível só pras lojas americanas, tá, e retirada na loja era disponibilizado de acordo com uma contratação, passando por um time, uma avaliação pra depois ser liberado. Devido ao momento, a V2W agiu rápido e liberou pra todos os sellers, pra que eles possam atuar exatamente, especificamente nessas modalidades, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre como configurar e antes de eu ir pra configuração, eu quero trazer pra vocês quais as vantagens que eu vejo nisso, tá? A gente tá falando de uma entrega rápida, a gente tá falando de uma entrega no mesmo dia, tá? Então, no momento atual, isso traz um incremento de venda muito grande. E mesmo em outros momentos também, porque a diferença de um cliente que compra de um dia pro outro, tá, uma entrega de um dia ou uma entrega em dois dias, essa entrega em dois dias já tem 31% a menos de aprovação. Então, é uma diferença muito grande e vai trazer um grande diferencial pra quem ativar essa função. Outro ponto importante, nós vamos falar aqui sobre entrega na vizinhança, eu vou entrar em detalhes mais pra frente, mas ele trata sobre uma entrega até 2km, aonde o seller fará essa própria entrega. Trazendo pra esse cenário, é muito bom, porque na buy box, numa disputa de buy box, ou quando um cliente calcular um frete, ou quando o cliente realmente fizer a busca e encontrar você, você vai fazer mais vendas na sua região. Então, antes, o pessoal que não tá numa região tão boa de frete pra outras cidades, não conseguiam disputar direito, porque ficavam, pô, mas o meu frete não é tão bom pra lá, meu frete não é tão bom pra cá, tô numa região onde o frete não é bom, mas agora você com certeza terá o melhor frete pra um raio de até 2km da sua empresa, tá? Lembrando que isso é praticamente um piloto em movimento, porque o B2W agiu muito rápido, tá? Trazendo algo que já estava sendo validado nas americanas pra algo que possa ser disponibilizado pros sellers. Então, é o nosso papel, junto com eles, fazer desse um bom serviço e, além disso, tá? Trazer feedbacks pro pessoal, melhorias, o que vocês acham que pode ser melhor, entendendo que isso será uma eterna evolução, tá certo? Então, vamos pra tela agora. Bom, nós vamos falar sobre as entregas rápidas do B2W. Temos três modalidades, tá? Entregador B2W, entrega na vizinhança e cliente retira, tá? Como é que você vai configurar isso efetivamente? Pode ver que eu tô até com o PDF, esse link vai tá aqui embaixo pra vocês poderem fazer a configuração e se balizarem pra vocês fazerem o download, vai tá aqui embaixo do vídeo também, tá bom? Ó, como configurar a entrega rápida? Então, tem um banner, entrega na vizinhança, você pode clicar nesse banner ou através da aba configurações aqui, lojas físicas, tá certo? Você vai ser direcionado pra essa loja, pra essa, desculpa, pra essa tela. E aqui nessa tela você vai ter as opções, tá bom? Então, suas lojas, você vai poder clicar em detalhes aqui. Clicou em detalhes, você vai preencher as informações. Qual o endereço da sua loja, qual o horário de funcionamento da sua loja. Efetivamente, são importantes pra que o B2W entenda em quais momentos que esses serviços vão estar ativos pro cliente do outro lado, né? Pra não entrar uma venda às 10 da noite e a promessa ser no mesmo dia, certo? Como configurar a entrega rápida? Então, aqui você vai marcar que a sua loja realiza a expedição do pedido. Sim, tá bom? Aí um outro ponto, habilite o botão confirmação de estoque, que é aqui ó. Confirma a liberação de estoque por pedido? Sim também, tá bom? E já vai estar ativo. Aí agora a gente vai falar de entrega na vizinhança. Pra configurar a entrega na vizinhança, antes a gente tem que entender como é que ela vai funcionar. A entrega na vizinhança é uma entrega num raio de até 2km, como eu falei no começo da sua loja. Cuja função é você oferecer um serviço rápido e de fácil entrega. Aonde você pode fazer de bicicleta, 2km, dá pra fazer a pé. Dá pra fazer diversas maneiras aí, não sendo necessária a contratação de um motoboy ou de algo do tipo. Até porque no modelo entrega na vizinhança, nesse primeiro lançamento da B2W, você oferecerá frete grátis pro seu cliente que tá num raio até 2km. E o B2W não vai te repassar valor algum nesse ponto, tá certo? Então será frete grátis e você vai fazer a entrega. Lembrando que a gente tá falando de 2km, né? Entrega na vizinhança, você vai informar a sua loja deseja fazer entrega na vizinhança, tá? E vai selecionar a distância, né? Lembrando, colocar 200m é praticamente a mesma coisa que nada. Então aqui até 2km é um raio bem tranquilo. E aqui você vai marcar sim, tá? Sua loja pode se responsabilizar pela contratação de entregador próprio. Tá bom? Então você já vai estar ativo até 2km. Se a pessoa colocar o CEP e tiver até 2km da sua empresa, você vai aparecer com frete grátis pra esse cliente, tá bom? Então aqui eles mostram como é que é a diferença, tá? Você confirma a entrega, você faz a entrega, você confirma a disponibilidade de estoque, você faz a entrega, você embala o produto e emite a nota fiscal, tá? Entregador B2W, o que é isso, tá? É o Amiflash. Entregador B2W já está sendo testado na Americanas, então em mais de 200 cidades, né? Em 200 municípios no Brasil já tem essa disponibilidade. Pode ser que o seu município ainda não tenha essa disponibilidade. Mas se você tiver essa disponibilidade, se no seu município tiver essa disponibilidade, a entrega será por conta do B2W Marketplace. Então eles vão mandar o motoboy, né, da Amiflash retirar o produto com você, tá? Então muda um pouquinho da entrega na vizinhança. E essa entrega de Amiflash, ela é feita num raio de até 5km. E lembrando que ela não traz ônus algum pra sua empresa. A única diferença é que você tem que ter uma expedição no mesmo dia. Porque essa entrega tem uma promessa de entrega no mesmo dia. Então você pode trabalhar na vizinhança até 2km por sua conta. E aí de 2km a 5km aconteceria uma entrega de Amiflash, que seria uma entrega com o motoboy deles. E aí sim o cliente vai pagar um valor de frete, esse valor vai direto pra eles pra contratação do motoboy, tá bom? Entrega B2W aqui, como é que funciona? Você vai só falar que você está apto a trabalhar com a entrega de Amiflash do B2W, marcando aqui, sua loja está preparada pra retirada do entregador B2W? Sim, tá? E pronto, acabou. Qual a diferença? É que aqui quem faz a entrega efetivamente é o motoboy da B2W. Tá bom? E o cliente retira a loja, já tem algumas pessoas atuando no retira a loja, mas antes não era autosserviço, você não contratava sozinho, tá? Mas o cliente retira o produto na sua loja. Você vai informar se o pedido poderá ser retirado na loja, você vai marcar sim ou não. Se você marcar sim, pronto, a sua loja já vai estar apta pro seu cliente retirar o produto. Tem um ponto importante, tá? O cliente tem até 5 dias corridos após a aprovação do pagamento dele pra fazer a retirada, tá bom? Se ele não retirar, você pode solicitar o cancelamento via chamado, mas é importante sempre ficar atento nesse ponto, tá? Clique em salvar, senão nada acontece e pronto, tá bom? Já vai aparecer nos seus pedidos a entrega na vizinhança. É um primeiro beta muito bom, tá? É um primeiro teste, é uma primeira rodada desse produto muito legal. Ele já nasce atuando com entrega na vizinhança no Brasil inteiro e eu acredito que várias evoluções virão ainda. Com toda certeza esse era um projeto que não ia sair tão rapidamente agora, mas devido ao momento foi antecipado e a gente tem que aproveitar. Então sim, se você tá na cidade lá de Piraporinha, você consegue ativar a entrega na vizinhança e fazer essa entrega até 2km, dando frete grátis e sendo mais competitivo do que qualquer outro vendedor em qualquer outra região pro seu cliente que tá comprando de você. O mesmo se aplica a São Paulo, a qualquer lugar do Brasil entrega na vizinhança funciona. Amiflash, que é entregador B2W, tem que ter a disponibilidade do entregador. Se não tiver essa disponibilidade do entregador, não tem o que fazer, tá? Por enquanto, acredito em evoluções muito rápidas nisso, mas por enquanto não tem o que fazer. Você não vai poder usar essa função. E o retiro a loja não tá sendo tão estimulado nesse momento, porque muitas lojas estão fechadas, mas sim agora é um autosserviço trazendo velocidade pra essa contratação e você já pode estar preparado pra esse momento também, sendo competitivo e trazendo clientes da sua região. Tá bom? Então, um grande abraço, comenta aí embaixo, ativa, clica no link, fica sabendo mais aí, faz o download do seu e-book e se você não vende no B2W, aqui embaixo tem o link pra você se inscrever e passar a vender agora nas lojas americanas, submarino e no Shoptime. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho